Você sabe quem foi a mulher do fim do mundo? Hoje na História Elza Gomes da Conceição nasceu em 23 de junho de 1930 no Rio de Janeiro. Foi obrigada pelo pai a se casar aos 12 anos. Casada virou Elza Soares, com este nome que esta mulher extravagante de voz rouca se transformou num dos nomes mais conhecidos da nossa música. Elza nunca escondeu a vida difícil que teve. Passou fome, sofreu violência, teve nove filhos, cinco morreram. Elza apaixonou-se por Garrincha, uma relação marcada por agressões. O jogador morreu no dia 20 de janeiro de 1983. Em 20 de janeiro deste ano, Elza Soares também vai embora aos 91. Elza lançou 34 álbuns. Em 2015, no disco A Mulher do Fim do Mundo, tratou de temas como a violência doméstica e urbana. Eu vou cantar até o fim, entoava no refrão da música título. E foi assim, Elza cantou até o fim. Me deixa encantar até o fim.